Eu vou só fazer um parênteses, o campeonato dá e o campeonato tira, nós vencemos o Mirassol sem merecer vencer, pelo desempenho da equipe eu vim e falei pra vocês, hoje a equipe teve um desempenho pra vencer e não venceu, o campeonato tirou, e o futebol ele é assim, às vezes tu vence sendo efetivo, mas sem ter posse de bola, sem criar oportunidade, num lance de bola parada vai e acontece, hoje foi o inverso, o Mirassol não jogou, ganhou com a qualidade técnica, uma mexida e deu, hoje produziu muito mais e não venceu.